Aida Maria, eu não lhe falei que eu ia trazer o pastor aqui para orar a turma. Olha, tem um culto aqui, tem um culto aqui hoje em mano, culto! Vai! Que culto! Olha o pastor! Não, não, agora porque o camarada anda bem aliado, é obrigado a ser pastor? Não sei! Agora eu estou indo para a cidade, então tem que chegar lá bem aliado, que é para as meninas bonitas olharem para o coroa e acharem vantagem. Não, mas elas não vão achar você bonito não, porque você está muito é com a camisa engiado, parece que foi da boca da vaca, rapaz! Mas é porque eu estou em viagem, não tem como se alinhar bem direitinho, eu não tenho um ferro de gomar para estar gomando e tudo. Fala do senhor, irmão! Fala do senhor o quê, meu irmão? Olha, esse cara está com onda aí, meu irmão, tu que é o meu patrão reclama esse homem aí, está me tirando de tempo, querendo me meter o pau e aí... Ninguém pode nem andar alinhado de manga comprida, bacana, parecendo um jovem que ele fica com onda de pau em mim, pau em mim. Que hora é que vai ser o culto mesmo, sem molecagem? Não, eu não sou pastor, eu não ando dirigindo... E por que tu fica com a irmã assim? se morrer é tudo moro. Eu ando numa torneira. Torneira? Onton, tem... Opa! Onton! Torneira! É, meu irmão, mas você gosta... Não, ele está aparecendo sabe o quê? Com aquele pessoal que bota e não veste a mortanha? Ah, meu Deus, já estão me chamando em pé de fundo. Estou lascado, onde foi que eu vim me meter? A mortanha! Já virei em pé de fundo. Um pantalho! Está aparecendo uma pipa, mostra outra essa pipa! Não, mas eu não volo assim não, eu sou maneiro, mas... Ela disse que está de mortaia, é o morto. Mas aí não é uma mortaia, já virou foi um pantalho. Está ficando é doido, é menino? Essa roupa aí é quando a pessoa morre que veste ela, quando eu morro de fundo. Meu Deus do céu, que eu vejo muita gente igual eu aqui, não é de fundo, só eu que vou... Não, mas o porco a pessoa conta de fora o que eu estou falando, mostra aí, veste essa roupa aí. Você já morreu faz anos. Eu não, eu não vi não, minha amiga. Eu estou aqui de boa, graças a Deus, com saúde. Eu tenho mais saúde do que eu estou. Você está parecendo um espírito. Um espírito? Não existe essas coisas não, eu não acredito no negócio de espírito, alma. Calma, morreu até... Pastor! Ora aqui na minha cabeça. Meu amigo, eu não sou pastor não. Ora na minha cabeça! Tu tem que ir para o macumbeiro. Tchau, tchau.